Eu poderia tentar viver sem você Mas isto não quer dizer que eu vou te esquecer Quem sou eu? Quem sou eu, meu bem? Pra deixar de te amar assim Eu conheço meu coração bem demais E sei que quando ele ama não volta atrás Quem sou eu? Quem sou eu, meu bem? Sem o amor que você me deu E que agora vai me tirar, me tirar E mesmo assim vou tentar viver Sem amor, sem você Eu conheço meu coração bem demais E mesmo assim vou tentar viver Sem amor, sem você Eu conheço meu coração bem Eu conheço meu coração bem Eu conheço meu coração bem